Parecia perfeito, tão fácil de amar Sorrindo suspeito pra me conquistar Mas você, ouvi dizer, é uma aposta no escuro Já não tinha mais jeito, eu queria provar Se eu tenho um defeito, é falar sem pensar E eu falei que por você arriscaria tudo Quem não sabe perder, não merece ganhar Eu sei que eu joguei com a pessoa errada Me enganou e o tempo mostrou que não valia muito Eu já sei viver sem teu amor Não vem me dizer que quer de novo Porque eu não preciso de ninguém, nesse vai e vem Eu te quero muito bem, mas sei viver sem teu amor Você vê que eu tô forte pra me procurar Não conta com a sorte porque eu dou azar Sem você, quer me prender só pra ficar seguro Já não tem mais espaço pra você ficar Eu mando no jogo, é tudo ou nada Você tentou roubar meu amor, mas eu me amo muito Eu já sei viver sem teu amor Não vem me dizer que quer de novo Porque eu não preciso de ninguém, nesse vai e vem Eu te quero muito bem, mas sei viver Sem teu amor Sem teu amor Eu não fico mal, eu não fico mal, eu não fico mal, eu não fico mal, mas... Eu não fico mal, eu não fico mal, eu não fico mal, eu não fico mal, mas... Já sei viver sem teu amor Eu não preciso de ninguém, nesse vai e vem Eu te quero muito bem, já sei viver sem teu amor Sem teu amor Eu não fico mal, eu não fico mal, eu não fico mal, mas...